Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna do blog Comprando Meu AP e hoje eu tô aqui a convite da Isabela do blog Arrumadíssimo pra falar um pouquinho sobre o meu quarto, como eu organizo as coisas por aqui. E pra quem ainda não conhece meu blog e o canal do YouTube, eu vou deixar os links aqui embaixo. E eu convido vocês a irem até lá e ver um pouquinho sobre o que eu falo no dia a dia, sobre financiamento, compra de apartamento na planta, tudo que envolve de burocracia na compra de um apartamento na planta. E também falo sobre decoração, organização, dicas pra quem vai casar, achar de cozinha, enxoval e tudo mais. E agora vamos às dicas que eu prometi sobre o meu quarto, principalmente na organização do guarda-roupa, o que eu realmente tava precisando fazer aqui pra liberar um pouco de espaço. Então vamos lá? Comece tirando tudo que você tiver de dentro do guarda-roupa. Eu comecei dobrando aquelas roupas mais pesadas que eu não vou usar durante o outono e que eu só vou usar no inverno. Então eu não preciso delas no momento, então eu vou separá-las e guardá-las em outro local. Eu vou utilizar um saco a vácuo, que pode ser de qualquer marca. Ele tem uma válvula que você vai abrir pra quando você quiser que o ar saia e que você vai fechar pra manter ele a vácuo. Aí é só você acomodar todas as roupas dentro do saco plástico e não ultrapassar a linha pontilhada pra que ele tenha uma folga. Aí a gente vem com o aspirador de pó e coloca na válvula pra ele sugar todo o ar que ele tem lá dentro. Assim a gente consegue mais espaço dentro do guarda-roupa. Tente colocar somente roupas que não amasse tanto. E caso você coloque algum casaco que amasse, você vai ter que estar ciente que depois vai ter que passar quando você tirar ele do saco a vácuo. Caso você tenha algumas blusinhas finas que você também não usa sempre, é legal você colocar em saquinhos que também são a vácuo, mas não possuem válvula. Na hora que você estiver fechando o saquinho, deixe uma sobra pra que o ar saia na hora que você estiver enrolando. E somente depois de ter enrolado, você fecha ele por inteiro. Então como vocês estão vendo, nos cabides eu só deixei realmente as roupas que eu vou usar no outono. As roupas mais pesadas de inverno ficaram naquele saco a vácuo que eu mostrei. E depois, quando chegar o inverno, eu troco novamente. Como eu não tenho um home office, eu uso no meu quarto mesmo. Uma mesa pra colocar as coisas de escritório, que fica do lado dessa cômoda. E aqui, no outro lado, fica o meu home office, que agora tá meio bagunçado porque eu tô gravando vídeo. Então tá com celular ali, tem a bolsa da câmera. Mas aqui fica o meu home office. E aqui eu coloco as coisas que eu uso pra fazer alguns trabalhos manuais. Então pra não ficar muito desorganizado no seu quarto, é legal sempre você ter uns potinhos pra dividir as coisas. Então aqui eu coloco lápis de cores. Aqui eu coloco caneta, estilete, tesoura. Lápis, lapiseira. Coloco caneta nesse. E tem mais uns outros potinhos. Aqui eu coloco cartões de visita e papéis. Eu tenho mais essa daqui também. Poderia ser um porta-bijeteria, mas eu uso mais pra escritório. Então aqui tem durex, post-its e outras coisas. Bloquinho de papel. Aí nessa caixinha de plástico, eu coloco as bagunças de escritório. Por exemplo, CDs, caderninhos, fita crepe. Coisas assim que eu uso no dia a dia pra fazer os meus trabalhinhos manuais. Aqui tá um pouquinho bagunçado, mas... Eu costumo deixar as contas que eu preciso pagar e os documentos que eu preciso sempre ter à mão. Então aqui é um bloquinho de... Uma caixinha com bloquinho. Mas aqui é um suporte que eu comprei numa capelaria mesmo. Que é pra organizar as pastas. Então fica bem mais prático pra você pegar caderno e pastas e tudo mais. Outra parte que eu queria mostrar pra vocês. Assim, mais ou menos organizado. Mas que facilita muito o meu dia a dia. É dividir a gaveta de maquiagem em caixinhas. Então, como eu não ia comprar as divisórias. Porque logo eu vou me mudar pra um apartamento. Então eu improvisei com caixinhas mesmo que eu tinha. E aí eu divido assim. Aqui é parte de pele. Então fica base, corretivo, pó, blush. Aqui eu coloco rímel, curvex. Aqui lápis de olho. Aqui eu coloco gloss e lápis de contorno de boca. Aqui eu coloco batons. Que estão faltando alguns porque eu coloquei na minha bolsa e nesse ser. Aqui a luz tá bem forte. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu coloco lenços demaquilantes, cotonete, algodão. Aqui ficam as sombras. E é isso. Então fica bem mais fácil de você visualizar e do dia a dia você pegar as coisas bem rapidinho pra você ir trabalhar ou sair. O certo seria dividir mais ainda. Colocar corretivo só num lugar, base só num lugar, pó só num lugar. Mas a minha gaveta não comportava. Então essa foi a forma mais fácil que eu achei no momento. Outra divisão que eu fiz foi em relação às minhas bijuterias. Então eu coloquei dentro dessa caixinha com tampa todas as minhas bijuterias. Anéis, brincos. Dentro dessa caixinha eu coloquei pente, escova, espelhinho. Aqui eu deixei minha necessaire com minhas coisas pra fazer a unha. Coisas pra fazer a sobrancelha. Aqui meus esmaltes. Então eu dividi tudo em caixinha. Por exemplo, aqui nessa eu coloquei coisas de cabelo, né? Então tem tiara, tem presilha. Tem aqui embaixo tem pulseiras. Tem uma divisória, tá vendo? Aqui é uma divisória. Então aqui tem pulseiras, relógios. Então facilita bastante você dividir assim. Porque na hora de sair você já sabe onde tá cada coisa, né? Outra dica legal também que eu dou é colocar esses suportezinhos aqui, ó. Que não são parafusados. Você encontra em qualquer loja de organização de casa. Ele já vem com um adesivo atrás dele. É só fixar na parede e você pode colocar seus colares. Ele suporta até 3kg. Então você pode colocar até uma bolsa leve assim. Até 3kg ele suporta. Outra dica também bem legal foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei esses ganchos dentro da porta do guarda-roupa. Então eu coloco cintos, coloco meus colares. Então facilita bastante. Esse gancho eu acabei comprando numa feira livre. Por incrível que pareça, nessas feiras que vendem fruta mesmo. Mas ele também é encontrado em lojas de R$1,99. Loja de organização da casa. Oi pessoal, voltei. Eu tô aqui com o Alvin. Dá tchau pra todo mundo aí, Alvin. Pra conhecer o pessoal do blog Arrumadíssimo. Pra quem não conhece, o Alvin faz parte do meu blog. Ele foi um presente de uma leitora muito fofa. E eu quero agradecer a vocês pelo convite. Amei participar do seu blog. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e do meu vídeo, né. Se vocês gostaram, eu peço que cliquem em gostei aí pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. E se quiserem ver os próximos vídeos, é só se inscrever aqui no canal também. E a gente se vê então no próximo. Até mais. Tchau. Olha o tchau do Alvin. Tchau.